Um grande público foi curtir o primeiro Luau elétrico de 2019 na praia de Pontal do Ipiranga. O cantor e compositor Preto Pires recebeu o cantor Iago Ferrari o convidado da noite. Mais de 1.500 pessoas se juntaram para ouvir a boa música com os sucessos da MPB, do pop rock e sertanejo. Bastante empolgado com a atração do meio de semana, o cantor Preto Pires, anfitrião do Luau, lembrou que além das atrações programadas, há um espaço para o público soltar a voz no chamado microfone livre, que permite a participação de qualquer artista que tiver interesse em cantar e tocar com as atrações convidadas. É um momento de muita interação e alegria para quem prestigia o Luau elétrico em Pontal do Ipiranga. As próximas apresentações do Luau elétrico estão agendadas para os dias 9, 16, 23 e 30 de janeiro, sempre às quartas-feiras a partir das 8 horas da noite. O Luau elétrico é um projeto idealizado pelo cantor e compositor Preto Pires. Durante a semana, ele se reunia com alguns amigos e convidava os turistas para contemplarem uma boa música à beira da praia, à luz da fogueira. A ideia pegou e o projeto perdura até os dias de hoje.